Música Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Kla! Vocês pediram, então aqui está, gente, um coach que eu dei na íntegra. Foi um coach que eu dei para um jogador de diamante 5, ele estava alinhando entre diamante 5 e diamante 4, e ele está jogando de Zyra Support. Então esse é um vídeo mais longo, um filme normal, espero que você goste. Se você gostar, quer mais vídeos como esse, deixe o seu like, normalmente esse vídeo tem bem pouquinha visualização, e por isso eu não posto mais vídeos como esse, ok? Vamos ao vídeo! Quem que é o jungler lá, cara? Você não volta para a lane por aí não, viu, cara? Vinha de regra, tá bom? Agora já foi, você tem que normalmente ir por baixo, tá? Porque se os caras estão aí, eles pegam vários primeiros aí, rotacionam as primeiras habilidades ali, encaixam dois auto-ataques a mais, um ou dois, vocês estão meio que ferrados. Então normalmente vai por baixo, faltou também tancar um hit para o Yasuo, tá bom? João, se tu puder, cara, clica ali onde está escrito Confira o novo painel de Runas, para tirar aquilo ali da tela, boa! Pronto! Ó, quando a Tristana... Você tinha que ter priorizado, cara, ganhar a distância dela o mais rápido possível para não tomar esse último auto-ataque, tá? Porque ela aumenta o dano da bombinha, né? Sim, sim. Outra coisa, a gente tinha que ter ido de pote de vida para a lane, tá bom? Porque precisava de mais sustain para garantir que a gente ia ganhar a lane aí. Beleza, boa! Deu um pouco de dano nela, não tomamos nenhum. Isso aí já... Agora você tem que manter a distância dela, você está com o teu E no cooldown, não se aproxima dela não, tá? Só se aproxima quando você estiver disponível... Mas se ela der o ataque no meu AD... Aí tudo bem, aí você pode ir para cima se for o caso. É, eu der o ataque nela, né? Mas ela não tinha gastado o Q dela ainda, entendeu? Ela podia enfiar o Q em você, dar o auto-ataque e o teu ADC não ia conseguir responder. Já está muito abusada aqui, né? Vou acertar. Ó, bate nesse Minion... Bate nesse Minion Ranged aí para ajudar a deformar, isso. Tá. Isso aí, boa. Isso aí, perfeito, cara. Ó, o jungle do inimigo pode estar chegando no bot site, você tem que colocar uma ward no atribush, tá? Ó, o Aurelion está dando roaming para o bot. Fica ligado, não vai wardar agora, não. Tá. O Aurelion estava vindo aí. Acho que ele foi só wardar. É, foi. Então tá. Outra coisa que a gente não faz durante a partida é responder mensagem particular igual o cara está mandando ali, tá? Ah, tá, ok. Eu nem tinha visto, na real. Tranquilo. Ó, parece que os caras estão aí ainda. Fica esperto para ajudar o cara a dar o flash aí. Tá. Ó, tinha que ter dado um auto-attack ali para ajudar ele a garantir que ele ia pegar aquele Minion. Acho que ele até pegou, mas... Level 6 é de vocês, tá? Tá. Não fica muito preocupado não com a lane. Por enquanto. Ó, já deu para ver, cara. Por exemplo, nessa hora que a Tristana, você dá o E e a Tristana dá o W, você tem que criar uma nota mental que é o seguinte. Ó, jogando contra a Tristana é chato. Por quê? Porque se você for para cima dela e dá o E, ela dá o W e pronto. Sacou? Então é uma campeã que você, jogando Desire, você vai ser um pouco menos eficiente. Se fosse uma Ash ali, se fosse um Tweet, né? O cara ia ter mecanismo de Escape. Então, aos poucos, você vai aprendendo os matchups. Beleza. Ó, mais uma vez. Agora é o seguinte, você não tem... Ó, exatamente. Provavelmente ele já está vindo. Então, é o que eu ia falar para você. Nessa hora aí, cara, tá? Você não tinha o Ward. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que clicar na Tribush e clicar múltiplas vezes segurando Alt no teu Trink. Para mostrar para o Varys o seguinte. Fulano, coloca o Ward na Tribush, porque a minha está em recarga. Entendeu? Tá bom? Então, você tinha que ter feito isso. Outra coisa que você poderia ter feito é colocado umas plantinhas ali na... É, pode ser, né? A Zyra tem essa... É. Então, essa é uma morte aí que a gente conseguia evitar. Bem fácil. E se duvidar, a gente já tinha... Eu acho que a gente não tinha, cara. Mas se duvidar, a gente já tinha o cronômetro também disponível para usar. Tinha, tinha, tinha. Já tinha seis minutos. Deixa eu ver aqui quando a campanha foi abatida. É, não sei o certo, mas sim. Tranquilo. Esse teu rolezinho aí, ele é um pouco perigoso. Por quê? Porque você não tem visão nem do midlaner e você não sabe onde está o Lissim também. Tá? Então, você queria... Você podia até fazer... Ah, mas ele ficou muito low, Lissim, na minha... Tudo bem, mas você não morreu? Sim, sim. Então, beleza. Ele voltou base e voltou no mesmo tempo que você, entendeu? Então, você tinha que ter ido por dentro da tua própria jungle. Você não pode ficar passeando pelo rio, ó. Aí, vocês podem descer para agancar o bot. É uma boa. Ixi, Lissim, tá... Vai na Lulu, se vocês forem. Vai na Lulu. Tá morta, tá morta. Você tem que pingar na Lulu para mostrar para o seu time. Ela está sem flash. Não esquece que você tem o cronômetro, tá? O Oriano vai ultar já, já. A bola está no Lissim. Já dá desengage, já dá desengage. Clica aqui no louco para o cara voltar, ele vai morrer. Ai, meu Deus. Deu muito ruim isso. Pois é, tu não podia errar o teu E ali. Não, é. Não é. Beleza, é isso aí. Tomou teu pote, tá certinho. Bom, agora vai rolar um aranha pelo jeito aí no bot, né? Se a gente tivesse Ward, a gente guardava na parede igual o Varus Phaser ali. Uhum. Ele já está de espada, ele não precisa de ajuda para farmar, né? É, nesse ponte, ele não precisa mais mesmo, tá certinho. Eu tenho Ignite. Minha Ignite vai voltar junto com a minha ult, provavelmente. Ih, cara. Olha, isso aí é um erro da nossa parte, tá? A gente ainda foi um por um, foi bom, tá? Mas o que acontece? Se os dois estão level 6, você nem chega perto, cara. Porque você não está level 6 ainda. Tenta pegar o Lash nessa catapa aí. Eita. Isso aí que deve ficar variando os piques aí, ó. É, tá ligado. O dano fica, tipo, muito diferente. É, você não memoriza certinho as animações e tal. Ó, aí tem um truque que você podia fazer contra 3-Sano, que é o seguinte. É, esperar a bomba, né? E enraizar, né? Exato. Porque aí a bomba te dá dano. Ela pega o agro da torre. E agora a gente pode dar B aí, cara. Só coloca o Ward. Bom. É, eu colocaria o Ward aí, porque eu... Eu não sei onde é que está o Lissinho. Eu não reparei. Deve ter aparecido, mas eu não reparei. Vamos botar a base agora. O Varos está pedindo assistência para empurrar, mas... Então tá, pode ser. Olha, ele sim está top. Está tranquilo. Top, ele sim. A gente consegue matar a Lulu se ela der mole aí embaixo da torre. Mas, tá bom, não vai para a torre não. Dá o B. Dá o B. Você está com muito gold. Não fica. Por mais que ele faça o pedido que for, você não fica. Se esse Varos jogasse bem, ele teria matado a Lulu agora. Se o Varos jogasse bem... Não. Ok. Não, é verdade. Eu vou fazer... Comprar pink. Duas pinks. Tá. Duas pinks, com certeza. Isso, vamos embora. Pink não dá dano, né? Infelizmente não, mas dá visão. E nega a visão. Vou direto para a lane. Eu gosto de botar aqui, mas... Tô indo. Se o Varos ultar aqui, ó. Ah, ele vai, ele vai. Cara, em quem... Isso. Mas eu teria ido na Lulu mesmo, viu, velho? Você está priorizando muito o... Cara, uma kill é uma kill, sacou? Você não pode priorizar... Você queria pegar os dois, né? Tipo, é um erro isso aí. Tem muita gente que tem ult em área que pensa nisso, né? Ou tem skills em área que pensa... Putz, vou pegar os dois. Tá? Não pegou nenhum, né? A Lulu está morta aqui. Não, não está morta não. Está viva. Não, a Tristana está, tipo, bem... Está louca. Olha a vida do Varos, cara. Você não está analisando de direito os fatos aí, cara. Ah, aí... O Varos levou o flash da Lulu. Pois é, cara. Tá? Então... Você tem que parar de tentar pegar os dois, cara. Tá bom, João? Depois que você vê esse vídeo aí... E você... Começa a ir para a kill garantida. Em vez de tentar pegar os dois, cara. Não, a gente não está aqui para fazer play, não. O Varos está... O Varos não. O Yossu está fazendo o Drake, Infernal. Isso é muito bom. Eu estou... Deixa aqui, eu vou sair. Boa, quase que tu mata ainda a mulher ali. E como você tem um cronômetro, cara... Você pode dar uns baits no cara, entendeu? Pode ter um comportamento mais ofensivo. Senão, você não vai usar nunca esse cronômetro aí. Fecha o teu item de... Pode, pode. Pode fechar. Tá, levaram a minha torre. Qual seria o comportamento ok aqui? Então, cara. Os caras podem estar fazendo trap no bot para matar o Varos. Para te matar. Eles podem estar rotando top. É. Então, você pode... Ó, essa parte já está controlada com visão. Você pode controlar o topside. Puta. Isso. Ih, agora você usou muito cedo. Agora tem um phantom. É. Não, eu... Você usou por conta do R da Oriana? Que você achou que vinha? Ah, então. Acho que está em cooldown o R dela. Ela usou ali no Yasu. Não, eu não ganho. É. Eu vi pela tua tela. Não. Eu estava meio desligado. Ok. Ó, os caras rotaram o topside. Tem um comportamento, basicamente, era, cara. A gente guardar, ganhar visão no topside. Porque o... 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 O mid por baixo, a gente já tem visão. É um GP, né? Não. É um Panther e um GP do meu time. É, sim. Ó, a Lulu está meia boca ali. Você pode... Pode ganhar visão nesse mato. Ele está lá na parede porque está com uma ward ali. Isso, igual ele fez. Agora a gente espera ter o R para lutar, tá bom? A não ser que o Varus encontre uma oportunidade muito boa e tal. O GP veio top. É, pois é. O bot está puxando, não tem muito problema. Tudo bem. Pode controlar a visão do Aralto. Cara, risco zero desse fazer em Aralto agora. A questão é eles matarem o GP, então você tem que tentar ganhar visão ali no tribush. Coloca uma pink aí para o Yasuo, porque é uma jogada bem arriscada isso aí. Ó, ó, ó. Presta atenção no mid ali. Sim, sim. Estou vendo. Ajuda ele a terminar o Aralto, que é melhor. Quanto mais outro ataque o Aralto recebe, diferente ele abre o olhinho mais rápido. Beleza. Ó, vamos aproveitar. Eu teria ido ganhar visão no tribush ali, cara, que é uma coisa bem importante. Agora a gente pode ganhar mid, já que você está aí. Eu tenho o Ultimate. Uhum, está vendo? Então eu passo... Ó, coloca uma ward bem na frente da T1 deles ali. Fora do campo de visão da T1, tipo, no meio, no meio, aí no meio. Isso, aham. Para você controlar o avanço deles aí, a movimentação deles. É importante essa ward. Tá ok. Tá bom. Beleza. A gente precisa defender top. Isso. O GP tem R, ele, teoricamente, tem que ultar top. Você pode falar, GP, ultar top. Vai cair a torre se ele não está. Eu já falei. É, eu vi que você... Dois pessoas falaram. Vocês falaram, cara, a parte foi feita. Agora ele quis pegar kill, em vez de garantir que a torre não fosse cair. Dá uma para eu ter feito os dois. Tivesse lutado um pouco antes. Cara, ganha visão topside, João. Onde você está indo, velho? Ó, você matou o cara, eles não têm... Tipo assim, tá certo. A Tristaninha e a Lulu estão minha. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Eu acho que eu tenho quase certeza que elas estão por aqui. Tá botside. Ganha visão aí. Coloca a ward aí. Coloca a visão na frente. Não, não era essa ward, mas tudo bem. Coloca a visão lá na frente, no matinho ali dos Krugs. Ou aí também pode ser, já que você está aí. É, tudo bem, tudo bem. Vai por aí. Coloca a visão ali no mato, na direita ali. Agora você já colocou aí. Esse aqui é... É, eu ia falar para você colocar aí, mas tudo bem. Agora tá bom. Tá bom, a visão tá ótima. As todas as wardes são ótimas. Vamos para o mid, ó. Olha a posição da Oriana ali. Olha a movimentação do Yasu. Vamos fechar nela. Yasu tem R. Vai, vai, sinaliza. Faltou sinalizar. Não sinalizou nada. Aí não tem como Yasu ver que você está chegando. Porque ele está em tunnel vision sempre. Tá. Tá bom, vamos ver. Espera que dá B aí. Não, 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 não. Mas ela deu um flash lá em São Paulo. É. Ela vai cancelar meu B. Vai. Olha o pontão que chega dele. O pontão tá aqui também. Tá morto. Ele morreu. E morreu. Consigo fechar o item de ward. E pink. Um tomo. E morreu. E levou. Não levou. Um hit. 16 de vida. Posso ir pro mid? Pode. Pode pro mid. O dragão tá pra nascer, né? É o próximo objetivo. O Yasu tem arauta ainda. Vamos ver onde ele vai querer usar o arauta. Ele tá indo mid. Mas pode controlar a bot side aí. Aproveita. Você tá vendo dois mid e tem dois mortos. Então você tá livre pra andar. Isso. No máximo tu vai encontrar o Lee Sin aí. Ward aí por cima. Isso. Uma outra ward pode ser aí. Já gasta a flor vidente deles. Tá sem. Tá sem. Opa. Você tá fora de posição. Então cuidado. Não vai pelo mid nem ferrando. Não. Com certeza não. Posso pegar três turnos aqui? Claro. Se você achar que... Não. Não mato. Agora corre. Tô correndo. Qual que ele tem a misação? Qual que é a misação do Lee Sin? É... É... Não sei. Se você matava ele, ele já tem... Então... Não mato não. Quando eu fecho o Leandre, eu consigo matar muita gente. Preciso ir pro top, não? Não. Não, a hora ele tá aí. Não, não. Você não. Você pode avançar meio. Ó. Você pode pegar, mata esses minions no meio aí. E vamos ganhar visão lá no meio. No meio. Aquela ward. Você vai tentar colocar uma ward mais avançada que você conseguir sem... Sem ter risco de morrer. Aí ó. Já tá bom. Isso. Isso aí. Boa decisão. Quando eu vi ela, eu já dropei. Boa. Isso aí. A gente vai ter que usar nossa nossa pink. A gente vai ter que reposicionar nossa pink. Nossa pink tá lá na tribunha dos caras ainda. A gente não precisa daquela visão. Ó. A jogada foi boa. Só faltou acertar o teu E. Tem que treinar isso aí. Tá. Se acertar, você acha que ele morreu. Ele morreu. Aham. Aham. Com certeza. Opa. Aí morreu, hein. Puta. Tem que levar aí. Acorde, negu. Boa. Isso aí. É um lecinho na mesma costa. Você vai ter que flechar o Q dele. Boa. Ele erou. Boa. Agora finalmente, gente. É que eu já tô treinando, tá entendendo? Entendi. Caramba. Desculpa. Eu tô na peça partida também. Não tá não, cara. 1 barra 2, 2 não tá ruim, não. Ah, sei lá. A gente errou algumas skillshots aí, não. Tá bom. Olha, agora eu teria... É, não dava pra fechar o itemzinho. Tudo bem. Não dá. Tem que fazer uma varinha. Uma varinha, tá. É porque... Os caras tão brigando porque o cara picou a Aurélia no sol também. É, whatever, cara. Se a gente nem entra no mérito. Já foi. Eu não acho tão inútil. Eu achei aço, mas acho o Diogo. Não, a Aurélia é bom. É, eu também acho. O nick do cara é Dragão Cósmico. Dragão Cósmico 5. Agora eu tô morto. É, agora que deu mole. Eu tava ali vendo o nick do cara e sim apareceu. E o Lee Sin tava topside. Acho que ele tinha aparecido na Ward antes, não? Não tenho certeza. Foi mal. É. Dá uma olhada. Vê no... Aperta a tab, segura. Vamos ver o... O frag dele. É, ele tava 4 barra 2 com a setimização. Ele te mata mesmo. Se fizeram barão. É a vida. Muito porque a gente morreu e porque o Lee Assuta tava botside. Não sei se ele apareceu. Ele deve ter puxado uma das babes anteriores ali. Os caras viram, te mataram. Eles foram... Foram barão. Não gasta o teu E com a Trissana. Não sei que ela tenha visto nada, tá? Porque senão ela vai dar W e... Vai ter com a tua habilidade que você maximizou. Em recarga e sem acertar ninguém. Se eles lutarem... É, isso aí é cagada. Isso é cagada. O posicionamento do GP. Totalmente errado. Por quê? Os caras tão de barão. A gente quer lutar embaixo da torre. Né? Esperar eles darem dive e tal. Ou lutar com a torre batendo neles. Senão a gente não quer lutar não. Cara, você quer colocar... Isso. Essa ward aí. Tá vendo o corredorzinho ali que eles entraram agora? Aquele corredorzinho você quer ter wardado também. Se você conseguir, você cola na parede ali e warda. Eu vou esperar a minha ult pra eles vacilarem. Ah, o Varus tá sem. Agora a gente não quer lutar porque... Meu senhor, quase o cara morreu. Ele vai morrer. Não morreu. A gente não quer lutar porque hoje tá com a menos, cara. Opa. E o cara... Ó, então, quando tem Lee Sin no time inimigo, uma das formas de ganhar o jogo é com isso aí, cara. O cara vem fazer um insec, que ele não sabe fazer. E aí você pega ele. Então ele acertou o quê em alguém? Eu não quero fazer aqui, sozinho. Bom, você podia ter ultado, por exemplo. Pra salvar a wave? Pra salvar a torre, aham. Beleza. E morreu todo mundo, bicho. Uou. Tem quatro mortos. Dá chase na Oriana? Não. O ping é igual a low. Puxa mid, puxa bot, puxa top, puxa tudo. Ganha visão. Ganha visão lá no meio da mid lane. Quanto tempo o dragão? 1 e 30. 1 e 30. Então ganha visão lá. Tá todo mundo morto. A Oriana foi barra, tá top. Tá todo mundo morto. Eu posso entrar aqui a vontade. Você passou por uma pinca ali no matinho. Depois você tira. Vamos ver. Não precisa guardar muito deep não, tá? Porque você quer controlar o dragão e a gente tá meio que perdendo o jogo por enquanto. Então a gente vai recuando as guardas. A gente vai jogar mais na defensiva. Já corre agora. Então a gente já dá b e temiza. Ah, você mata, Soriano. É, você mata, mas tá todo mundo vivo. Eu vou sair daqui com o lecinho, não tô sem visão. Cara, você tá demorando muito pra dar b. O dragão vai nascer. Você pinga pro seu time não ir. Tá, 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 tá. Beleza. Eu teria vendido esse pote de vida ou o cronômetro, se você não tá pensando em fazer a ampulheta. Eu acho que você tá, né? Eu não sei. E aí você comprava a PIX. Agora que a gente tá sem o... Ó, Lulu tá top, né? A Lulu é suporte. E eu acho que ela não tá com aquele livro. Aperta a tab, por favor. É, é. Ela não tem... Eles tão com a menos aí, então. Tinha que ter lutado já, cara. Uma coisa que você não quer fazer é morrer sem o tá. Rolou ali um ataque mágico de todos os lados, né? Mas tudo bem. É. Se vários matam. Ih, meu Deus do céu. Tá foda, mano. Tá foda, mano. Ele matou. Faltou o tá, acho que o Ignite você tinha também. Sim, não. Foi muito... Nossa, eu fui explodido ali. Mas o Zair é assim. É explodido mesmo. Ah, agora resetou o pulo, mano. É. O drag, se eles estiverem lá, é over deles. Eu tenho ult. Opa. Ai, meu sei. Ah, errei. Não, eu não tô errando, cara. É eles que estão estapando. São muito tanks, né? Eita. Ok. Tá me deixando nervoso. Cara, guarda ali. Guarda o Pixel Brush. Que esse... Guarda isso aí. O Pixel Brush é o de baixo ali, tá? Esse aí, que tem a plantinha. Tem a plantinha, já tá bom. Coloca as tuas plantas aí, cara. Taca tudo aí pra fazer isso aí. Coisação do ult. Se fosse um Baron, por exemplo, a gente poderia atacar o ult também. Se bem que hoje em dia os plantas não tomam ganho, mas o Attack Speed, né? Com o teu R, tá diferente a interação. Eu acho que... 50% de vida... É, 200 de dano. É, vale a pena. Tá dando Brush Damage, mas o Attack Speed tá diferente a mecânica. O Lissi... Ó, puta, vilão. Taca tudo, cara. Tá, taquei. Aí, eu viajei. Essa morte aí é chata, mas é uma morte que você tem que pensar no... Você tem que ver o quão forte tá a Tristana, você tem que pensar no Pantheon, tá no time inimigo. Tá, tipo, 16, barra 1, só. Ele está um pouco forte. 286 de farming em 26 minutos. Um Smurf? É, talvez. Essa partida aí a gente tomou no Rabito, né? Mas fica a lição aí. Depois você rever o vídeo pra ver o que tem que melhorar, tá? Sei que a Zarya é a campeã que você menos tem jogado, então tem um desconto aí. E é isso aí, galera. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, ajuda pra caramba o vídeo. Se inscreva no canal, todos os dias vamos ver um vídeo novo como este. Um vídeo de League of Legends. E se você quer ter um treinamento parecido com esse, confira aí no final do vídeo. Mais informações, acessa o link que fala sobre o coach, sobre o treinamento. Há muitos anos no mercado, desde 2003, na verdade. E o melhor treinamento de League of Legends disponível. O caminho mais rápido pra melhorar no League of Legends é contratando um coach. Confira o meu sistema de treinamento. Ele envolve aulas individuais, aulas de apoio e vídeos teóricos. A esmagadora maioria dos alunos sobe em múltiplas divisões durante ou após terminar do treinamento. Clique no link que está aparecendo na sua tela e confira. Tenho certeza que você vai gostar.